Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente O vídeo de hoje vai ser um passeio na liberdade Vou mostrar pra vocês as lojas, comida, o que tem de legal nesse bairro tão legal aí japonês Então, né, lá a gente vai ter várias lojas aí de mercadinhos japonês Com produtos japonês, então, balinhas, doces Que eu adoro, né, principalmente esse de lixia Vai ter os poques, também o chocopai Então tem muita coisa, esse daí é o geladinho japonês Que acho que é a base de leite Então tem muita coisa nesse bairro Então eu vou mostrar muita coisa aí pra vocês Realmente, gente, esse bairro é voltado pra cultura japonesa Então você encontra, né, várias mercearias Com produtos japoneses, coreanos, chineses, né Que são, assim, bem famosos lá fora E aqui a gente consegue, né, matar um pouquinho da saudade aí De produtos, né, que a gente ama aí do Japão Eu mesma, né, lembra bastante a minha infância Então eu consegui, né, ver várias coisas que tem lá também E pude comprar aí pra também, né, matar aquela saudade E esse chá verde, gente, muito vendido no Japão Eu amava Aí tem os lamens, né, que são uma delícia Que é bem baratinho lá no Japão E nessa mercearia também tinha algumas roupas aí E também, né, uns cartões decorativos, né, orientais E ainda um cebolitos oriental E vamos pros docinhos japoneses aí O que me chamou atenção foi esse biscoito Gente, é um passeio bem gostoso, né Quem não foi, vão lá porque realmente vale muito a pena Tudo é temático assim, né, japonês Tem até, inclusive, aí a lojinha da Hello Kitty Sempre tem as feirinhas, né, com produtos japoneses aí Comidinhas de rua japonesa As banquinhas também vão ter aí jornais, né, do Japão Todo aí é jornal nippon e realmente os jornais japoneses mesmo Gente, até o semáforo, né, no bairro Liberdade Tem o Tori Achei muito fofo E vamos continuar o passeio aí Tô chamando vocês aí pra conhecer mais lojas Eu vi aí uma minissão gigante Muito bonito, né E a gente chegou nessa loja chamada Loretta Que é de cosméticos Tem produtos, né, brasileiros mesmo Mas o que eu mais gostei realmente foi os produtos coreanos, japoneses E eu achei um preço muito bacana, inclusive das máscaras São mais baratas que as brasileiras, tá Então já garantei as minhas Espero aí que vocês também aproveitem, ó R$7,50 a máscara, tem por R$5,00 Eu achei bem bom e tem de vários tipos Eu fiquei louca nessa loja Tem produtos Biore, essa tirinha de tiracrava é maravilhosa Tem de outras marcas também Mulheres aí que amam skin care, gente Esse lugar é o paraíso aqui no Brasil E depois, gente, a gente foi em outro mercadinho Que tinha, né, uma variedade de bentôs, gente E eu achei um preço bem bom Se eu não me engano era R$22,90 Tudo, né, é marmitinhas aí oriental Bem gostosinhos, viu Rica a dica aí pra vocês também pra um almoço Né, quando vocês forem passear E a gente foi também na loja aí de porcelanas, né Japonesas, muitas louças japonesas E sabem, né, gente Coisas japonesas são tudo fofinhas Pode dizer, pintinhas Eu adoro, adoro, adoro Quando eu tiver no Japão, com certeza Eu vou comprar muita coisa Não podia faltar os chinelinhos de palha, né Dos samurais e das gueixas E fomos atrás de restaurantes Tinha essa da Hello Kitty, né Que coisa mais fofinha A gente foi procurando aí Nas redondezas ali, né Da principal Pra gente poder comer Mas tem vários exakayas, né Que são bairros japoneses E eu tava procurando aí O que tinha de bom aí Vendo os cardápios É bem legal que a maioria dos cardápios Ficam pra fora pra você ver, né Os preços e ver o que você quer comer E a gente escolheu O Espaço Kazoo, tá Porque a gente viu o cardápio deles E tem a comida que eu queria comer Que eu não como desde o Japão, gente Então aí o cardápio com as entradas E petiscos Tem de feita de salada, né Em todas as coisas ali Tem choco, tem panhato, dombo E a gente, né Eu tava com muita vontade de comer Omuraiso E esse lugar é um dos únicos lugares Que eu achei Que tinha Omuraiso E desde eu já fiz, né O Dani também provar esse prato Gente, olha o tamanho desse prato Eu fiquei chocada com o tamanho do Omuraiso E vem o Misoshiro, né Pra acompanhar Além, né De um buffet de salada E chegou a hora do Dani provar Vamos ver se ele vai gostar Aprovado, gente Gostoso, ele falou Ele é muito gostoso mesmo O Omuraiso, né É feito, né Com uma omelete de ovo Recheado com arroz, né Como vocês podem ver aí no vídeo Temperado com frango Ai, gente É uma delícia É um sabor agridoce Doce assim É uma refeição completa Depois de comermos, né Um pratão aí De Omuraiso Voltamos ao passeio Até que eu achei uma loja, né De decoração bem bonitinha Que eu vou mostrar pra vocês Gente, olha a quantidade De decoração japonesa Inclusive, né Tem vários amuletos Ai, até pro começo de ano Temos sombrinhas Sério Essa loja eu achei assim Com muita coisa diferente, tá Umas coisas muito bonitas E realmente assim Do Japão Muitos manekineko aí Pra vocês Um mais lindinho que o outro De todos os tamanhos De todas as variedades Adorei essa loja E, gente Pra finalizar, né Esse passeio tão gostoso Eu queria conhecer A lojinha da Hello Kitty Que além, né De almoço Pratos japoneses Também tem vários tipos De sobremesa E é óbvio, né Que eu fiz aí O Danico E ainda tinha algumas Customizações aí De Hello Kitty E pra finalizar, né Tomei um sorvete Gente, delicioso Tinha até o lacinho Da Hello Kitty Mais uma dica pra vocês Além, né De muitas coisas aí Que a liberdade te oferecer As fotos também Ficam muito lindas Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo, tá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau